São chamados fósseis vivos as espécies que têm a mesma estrutura que seus fósseis encontrados há milhões de anos atrás, o que quer dizer que não sofreram nenhuma mutação que seja. E além disso, essas espécies não têm nenhum parente ou antecedente conhecido. Então hoje vamos ver 6 seres pré-históricos vivendo nos dias de hoje. Ah, mas antes disso inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo. Então sem mais delongas, bora! Tubarão cobra. Essa espécie horrenda pôs a primeira nadadeira defeituosa na água há 80 milhões de anos atrás. E desde lá não para de aterrorizar pequenos peixes no fundo do mar. Ele vive em profundidades que vão de 600 a 1.500 metros, onde não há luz e a pressão é enorme, sendo que um mergulhador profissional, sem equipamentos especiais, chega a no máximo 200 metros. Seus dentes são em formatos de tridentes pequenos e finos, mas extremamente afiados. Apesar de sua aparência de corcunda de Notre Dame depois de uma surra, ele consegue se dar bem na caça em águas profundas. Pensava-se que esse tubarão estava extinto até 2007, o que faz pensar que se uma espécie de 80 milhões de anos estava escondida por aí, o que mais não vai sair lá do fundo do mar? Em um raro acontecimento, alguns mergulhadores japoneses acharam um tubarão cobra em águas rasas, provavelmente em busca de alimento, o que não foi uma boa ideia. Por causa da temperatura muito alta e da baixa pressão da água, o tubarão morreu horas depois de ser encontrado. Panda Vermelho Esse mini ursinho de 1,20 metros e seus parentes andam pela terra há 25 milhões de anos. Ele é o único representante da subfamília Ailurinai, da família dos guaxinins, apesar de ser associado com a família dos ursos e pandas gigantes. Seu estômago é simples e cego, característica dos carnívoros, mas ele se alimenta de folhas, raízes, frutos e até insetos. Se ele já foi carnívoro, é um mistério. A população desses animais é de 2.500 indivíduos maduros. Apesar disso, aldeões chineses ainda usam sua pele para fazer roupas, o que não ajuda muito na prevenção da espécie. Se você viu a foto e lembrou logo do navegador Mozilla Firefox, acertou em cheio. A raposa logo no navegador é homenagem a esse animalzinho dorminhoco que chega a tirar cochilos de até 15 horas. Limulo É o representante do mais antigo grupo animal que habita a terra, os Merotomata, que surgiram de 200 a 300 milhões de anos atrás, antes até mesmo que os dinossauros. Ele não tem qualquer relação com a Dersi Gonçalves. O limulo tem o sangue azul devido a alta concentração de emocianina crupasa, ao invés de e-globina ferrosa como os humanos. Apesar também de ser chamado de caranguejo de ferradura, essa espécie está mais próxima das aranhas e dos escorpiões do que dos caranguejos. Eles têm a habilidade de regenerar seus membros perdidos, assim como as estrelas do mar fazem. Eles podem chegar até 51 centímetros e se parecem realmente com ferraduras de cavalo quando vistos de cima. Esses animais anciões são extremamente valiosos para a ciência. Desde 1964, uma substância no sangue do limulo, chamada lau, vem sendo testada na cura de várias doenças causadas por bactérias. Rã roxa É uma espécie descoberta em 2003 e depois de estudos, foi comprovado que anda por aí faz mais de 100 milhões de anos. Não é que acharam que ele estava extinto? Ele realmente foi descoberto em 2003. A rã tem uma cor roxa clara quando pequena e roxa escuro quando adulto. Cor super normal, viu? Fácil de deixar escapar. Acho que esse foi o jeito do sapo dizer Ei, estou aqui! Olha pra mim! Sou roxo! A razão da existência dessa rã ter escapado dos olhos dos biólogos é bem simples. Ela vive no subsolo e só emerge para acasalar. Pense duas vezes antes de fazer uma piscina na sua casa. Você não vai querer achar uma criatura pré-histórica no seu jardim. O som que ele emite é como o som de uma galinha. Em 2003, na ocasião da descoberta do sapo do narizinho, biólogos do mundo inteiro tiveram um orgasmo coletivo. Pelo menos os que estudam anuros. Através de estudos e análises de DNA, puderam saber mais sobre a evolução dos sapos e rãs dos dias de hoje. Será que o elo perdido do homem está no subsolo também? Bicho-pão da ilha Lord Hoenn Ele é considerado o inseto mais raro do mundo e coexiste com os dinossauros no período jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Ele é de uma ilha da Austrália, o que não é uma surpresa a uma aberração vir de lá. Ele tem um comportamento totalmente diferente para um inseto. Machos e fêmeas vivem juntos, sendo que o macho segue a fêmea em todas as suas atividades. E eles até dormem juntos. Muito fofo e tal, mas eu não confio em insetos monogâmicos. Ele pode atingir até 15 centímetros de comprimento e mais de 1 centímetro de largura, que não é um tamanho muito perturbador para um inseto. Quando pequeno ele é verde e ativo durante o dia, mas quando adulto ele fica preto e tem hábito noturno. E é aí que o perigo mora. O bicho-pão da ilha Hoenn era considerado extinto até 1930 por causa da introdução de ratos no local. Mas reapareceram milagrosamente em 2001 em outra ilha lá por perto. Na ocasião, a população era de apenas 20 a 30 indivíduos adultos dessa espécie. Mas depois que ambientalistas reproduziram o inseto em cativeiro, a população total chegou a cerca de 450 indivíduos. E estão sendo aos poucos reintroduzidos na ilha Hoenn. Lula Vampira O nome científico parece uma brincadeira de mau gosto. Para que dar o nome de Lula Vampira do Inferno a algum bicho? Pois essa merece. Elas têm tentáculos pretos e espalmados que lembra a capa do Drácula e olhos azuis. Ela mora juntinho do tubarão cobra, primeiro da lista, lá no fundo do oceano. E que os dois permaneçam lá, continuem família e morram velhinhos assustando toda a vida marítima do oceano. Dividem similaridades com as lulas e com polvos, apesar de não ser nenhum nem outro. Ela consegue mudar de cor como a lula e o polvo, mas sabe fazer algo muito mais legal. É uma habilidade única para animais marítimos chamada bioluminescência, que é basicamente a habilidade de produzir luz. Mas ela só brilha, como faz por exemplo o vagalume. Ela tem controle total sobre todo o corpo por ter filamentos em toda a sua extensão e consegue até aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Essa habilidade pode confundir seu predador ou hipnotizar sua presa. Essa foto foi tirada no lago Nez há algum tempo. Ninguém sabe se a foto é real ou uma edição bem feita. E aí, o que você achou do vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até a próxima. Tchau! Tchau!